Gamba e Lucho invadiram Buenos Aires. Vamos, papá! Vamos, papá! Vamos, rapaz! Nós estamos de margem. Invadimos a Argentina para conversar com quem? Ex-jogadores da dupla Grenal. Vocês não viram eles em Porto Alegre? Aqui vocês vão ver. Forra. É complicado, né? Forte? Sim. Não, é marica. Marica. Aí está ele. É um projeto pessoal nosso. Espetacular. O foco é dupla Grenal na Argentina. Merda. Porto Alegre, gostou? Muito. Se você conheceu ou não. Tia Carmen. Isso me complicou muitíssimo. Gruta Azul. Não me mude, Tia Carmen. Caras que vestiram a camiseta do Grêmio, caras que vestiram a camiseta do Internacional, falavam muito pouco em Porto Alegre e aqui a gente entrou na intimidade dos caras. Real, na intimidade. Chegando de Porsche na casa do Esquiagem. Quanto tu imaginou isso na tua vida? Sim. Gambilúcio na Argentina. Canal do Gambita está demais. Ex-jogadores da dupla Grenal. Bora, 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 bora. Só que segurei. Travando? Bora lá. Saiu de Porto Alegre. Seis e meia da manhã. Em direção a Santana do Livramento. Perfeito. Rivera. E agora a gente já está em território Uruguai. O rumo, Argentina, para chegar em Buenos Aires. Com uma paradinha um pouco insólita, né? Sim. Porque não imaginávamos que o companheiro ali... Bolero, hein? Chefe é do Aneiro. Bom, o Leirão, o Leirão, o Leirão. Queria falar do Soares, queria falar do Rocher, Forlán. Ih, meteu tudo em Leão. Leão, Tieta. Entra na resenha. Jogadores uruguais com passagem por Grêmio Internacional. A resenha vai longe. Então, assim, na verdade agora a gente está na metade do caminho, né? Temos mais aí sete horas até que a gente chegue em Buenos Aires. A gente vai fazendo um revezamento no carro. Metade do caminho comigo. Agora vou passar em direção para ti. Está achando que essa barbada aí... E aí a gente deve chegar em Buenos Aires ali à noite. Dez da noite. Dez da noite, chega em Buenos Aires, vai para o apartamento, descarrega o carro, separa equipamento, dá uma descansadinha de leve. Porque na sequência, de manhã cedo, já tem gravação com El Flaco Esquiave. É uma outra perspectiva, né, cara? Eu estou animado pra caralho. É uma outra perspectiva. Projeto independente e autoral, bro. Total. Inédito. Inédito. Absolutamente inédito. Tá, meu. Vou parar aqui. Vou te passar o carro. O Porsche, né? Não o carro, o Porsche. Bora lá, meu? Ufa. Bora? Tá começando a brincadeira? Essa é a maior aventura... Sem nenhuma dúvida. ...que a gente podia encarar. Três meses, né? Três meses. A gente elaborando o projeto. Nós dois temos muitas semelhanças em termos de gostos. A gente gosta muito do futebol argentino. A gente gosta muito da Argentina. Nossa primeira atração. Simplesmente ele. Ele Flaco rolando o Esquiave. Olá, Flaco. Tô ligado. Com gosto. Muita graça. Aí tá ele. O homem vai abrir as portas da casa dele pra nós, cara. Gente, eu vou repetir. Agora tô chegando. Tá chegando, homem? Vamos aí. El Flaco Esquiave é o nosso primeiro convidado. Aí. A gente tá indo pra casa do Esquiave. E quem é que vai filmar essa caralha agora? Aí está. Ai, ai, ai. Não dá muito amoroso. Não cresce na briga. Será que eu segurei bem essa caralha ali? Dale. Vai sair o último mate no território uruguaio. Daqui até a fronteira, Gambá. Hum. Mas menos de uma hora. Certo? Empetacular. Que coisa linda. Tem um áudio aqui do meu filho. Deixa eu ver o que ele tá me falando aqui. Pai, pode trabalhar bem tranquilo. De boa ainda mesmo. É uma figura desejando boa viagem pro papai. Pra consagrar. E o último tiro até a Buenos Aires. Coisa linda. Bem empregado. É isso, rapaziada. Vamos lá. Dá o mate. A los mates. Vamos. Muito contentes de ter feito uma viagem em segurança. A gente vai descansar. E tem que sair cedão, cara. Porque amanhã já tem que acordar às 6 da manhã. Vamos. Solzinho na cara, hein, meu? Tá ótimo, cara. Esse dia espetacular. Não tem quem reclamar. Estamos felizes da vida aqui no Tigre. Cara, o que a gente tem de zoeira pra fazer com o Rolando Flaco Esquiave. Espero que ele esteja preparado. Aquela plaquinha lá, Nordelita. Chegando de Porsche na casa do Esquiave. Quando tu imaginou esse notaviano? Nunca. Nunca. Eu gosto da sinceridade. Três meses que eu mandei minha identidade aqui pro Condomínio Esquiave. Exatamente. E não sei se vamos entrar. E não sei se vamos entrar. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ela vai pegar agora a placa ali e a gente vai entrar. Que Condomínio Bala. Graças. Sabem que a gente contratou um produtor aqui, né? Kiki Pellenberg. Ele que agendou todas as entrevistas pra nós aqui. Tem vários condomínios dentro desse bairro, tu entendeu? Sim. Aí tem... Micro Bairro. Exato. Tá nervoso? Tô, claro. É um ídolo? Ah, é um ídolo. Nunca escondi isso. É um fenômeno, né? Não vai te cagar também, né, meu? Não, um pouquinho. Aí já entra aqui, ó. Aí já está, monstro! Que tal? Prazer. Muito obrigada. Nós vamos falar em português, mas um pouco mais português, despacio, para que puderam compreender nós. Porque, bom, nosso público fala em português. Como parece, é bem português? Aí em Porto Alegre fala muito mais pausado, mais português. Então, quando te falam despacio, ou... É a mesma coisa para nós. Quando te falam, rápido não saem. Quando falamos rápido, você não entende nada. Mas quando te falam devagar, é... Tranquilo. 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 Você vive em um lugar muito bonito, tranquilo. Lindo, tranquilo, para minha família. Eu vivo em um barrio cerrado. Estamos, temos tudo aqui. Tengo tudo. Detalhe, detalhe. Cancha de padel. Aqui está o detalhe. Não, não jogo mais. Não jogo mais. Não, não jogo mais. Não, não jogo mais. Não, não jogo mais. Nem um picadito. Más bem era para churrasco, depois do assado, depois do partido. Diversão, somente. Não tenho ganas de competir. Quando você vai jogar, você quer ganhar. E aí... Por isso não jogo mais. Melhor não. Para jogar, divertirme. Tranquilo, amigos. Que não há roce, não há patadas. O mais importante é o assado depois. O mais importante é o terceiro tempo. O terceiro tempo, exatamente. Quando está na casa do Skarves, Skarves escolheu um espaço aqui para nos receber. Um kiosque, né, gente? Um quinto. Um quinto. 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 Se chama quinto aqui para fazer assados. Sim, eles vão para as reservas, fazem um churrasco aqui, tem um espaço bacana. Desde que vocês, já que fazem o fogo, mira. Sim. Aqui nós fazemos a pahíra. Sim. O fogo no meio e para sacar o coçado. Sim, sim, sim. Os querem fundo? Vocês se irão. Minha primeira assado, em Porto Alegre, invité a jogadores do gremio a comer a casa. A tua casa? Sim. Quise fazer um assado, um churrasco. Sim. Se me queimou todo. Porque agora é muito calor. Eu sabia, digo, como se faz? Eu consegui carne em uma parrilla argentina. E queria fazer um assado, um coçado, tudo queimado. Queimou tudo. Tudo. Argentino que não sabe assar. Não sei, 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 não sei. Que corte te gosta mais? A mim me gosta muito o ojo de bife e a coçada. Essa não pode faltar. Você não pode faltar. Com vinho ou com cerveja? Todo com vinho, o assado. Mas antes, por aí, a picada, uma cerveja... Uma cerveja, sim. Se quer ver, aqui a gente vai falar muito sobre Grêmio. Tua passagem, então, no Grêmio. Uma passagem rápida. Como é que tu foi parar no Grêmio em 2007? Eu estava em Hércules, em Espanha. Eu me havia ido à Espanha para tranquilidade. Para estar tranquilo, já, em Espanha, depois de estar toda a loucura de boca. Você saiu do Boca para Espanha? Eu recém me havia casado, minha filha estava embarazada e estava na tranquilidade na cabeça que não... Em Boca era meio difícil. Me liga, meu apoderado, que havia uma possibilidade de Grêmio para incorporar-me. Que ia jogar para Libertadores, lindo. Primeiro Libertadores, não é? Firmou por três anos de contrato, me fui para lá, para Grêmio. Você saiu por três e ficou um. Sim. Não, nem um. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Eu tive problemas com... Pelaipe era? Pelaipe. Pelaipe. Paulo Pelaipe. Eu tive problemas com Pelaipe. Teve problemas com ele? Sim. Que tipo de problemas? Arrancamos a jogar, eu tive um problema com meu filho, um problema de operação da Vista. E em um momento eu tive que voltar a Argentina para a operação. Bom, aí Mano Meneses me manda ao banco, está bem? Pelaipe falava que eu era muito caro para estar no banco do Grêmio. Sim. Tivemos a desgracia que seleciona a Teco na final. Isso. E, bom, aí eu comecei a jogar. Terminé quando era a final, depois arrancamos o Brasil Helado. Você era titular. Jogamos com o Inter de Porto Alegre, que foi titular, que ganamos. E aí eu disse a Pelaipe, eu quero ir. Depois desses jogos, você disse que queria sair? Você tinha uma proposta do Neuves? De Neuves, exatamente. Mas o que pensou mais foi a proposta ou o teu desejo? Tu já tinha concluído que não queria permanecer pelo ambiente com a Pelaipe? Não me deu porque não me gostou da forma que conduziu. Exatamente. Eu sabia que ia terminar jogando. Perfeito, é isso, é isso. Mais allá da lesão de Teco. Do Teco. Porque essas são coisas que nunca o desea para um companheiro. Mas eu sabia que estava à altura. Todos os jogos que eu joguei com o Grêmio, sempre Tasa Libertadores, Campeonato Gabullo. E, bom, me enojou e me foi. E com Mano Menes? Como era a tua relação? Era muito bom. Era muito sincero, profissional. Sim, sim, sim. Eu tinha muito boa onda. Quando eu propuse esse tema de meu filho, andá, tómate os dias que queres. Tive três dias em Buenos Aires, depois voltei para lá. Mas era muito bom com ele e com o professor Trevisan. Sim, era uma boa relação. Eu acho que se me hubiese quedado mais tempo no Grêmio, mas hoje as coisas me hubiese sido diferentes. A torcida gostava de você. A torcida gostava muito de você. Eu acho que eu vi bem. Eu acho que ficou muito marcado o partido esse com o Inter. Em cancha do Inter, que jogamos todos bem. O clássico, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. Que marquei o Jarle e o Jarle. Vamos pegar o teu mate? Esqueiro sem mate? Podemos pegar o meu mate? Eu tenho o meu. A gente só conseguiu tirar esse projeto do papel graças a muitos parceiros. Uma galera que fechou com a gente, que acreditou na nossa ideia, que embarcou nessa loucura com a gente. Está aqui na FKTO, onde a diversão acontece. Todo o time da KTO, muito obrigado por esse voto de confiança, por essa parceria. KTO com Gamba e Lúcio na Argentina. Não te tubiaram. Projeto apresentado. Abraçaram. Estamos juntos. Com a turma lá do Cássio, Rodrigão, as meninas todas. Enfim, todo o time da KTO. Muito obrigado, site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, se divirta. Dois cupons para vocês aí. Use o cupom Gamba, ganha 20% de bônus. Diante do seu primeiro depósito, KTO, podem se divertir. Mas sempre com responsabilidade. Na responsabilidade. Tem teu cupom também. Sim, Lúcio. Lúcio. Perfeito. 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vai ganhar. Vai ganhar. Vem para o grupo do Lúcio Futebol Sul-Americano. A gente está aqui no Rosário Central. Vem demais. No Telegram, só dica de futebol sul-americano. Gamba e Lúcio, na Argentina, tem o apoio fundamental da KTO. JR, os meus parceiros da JR. Alô, galera de Passo Fundo. Alô, turma da JR. Bincadeira. 3-3-15-22-22. Só assim já podia terminar. Está na boca do povo. É isso aí. Cara, de Passo Fundo para o mundo. Isso aí. Para o mundo. É uma cidade a JR hoje. É a maior distribuidora de materiais de construção do sul do Brasil. Espetacular. Do sul do Brasil. É uma aula. É uma aula. É uma aula. É uma acreditável o que eles têm hoje. Do prego até a parte final da montagem do seu projeto, da sua estrutura. E tem varejo também, se quiser. Tem varejo. Você compra o seu material de construção, sua ferramenta. Família André também recebeu muito. Bem coberto. Jonathan e Lucas. Estão te esperando. Estão te esperando. São fundamentais também na construção. Eles que não param de construir na construção desse projeto. Como que a gente está indo para a Argentina? Porsche Panamera disponibilizado pela Boxer Tech. Pô, viram um Porsche chegando, acharam que eu era jogador. Chegaram perto e olharam assim, ó. Não. De maria está chegando. A Boxer Tech é uma referência especialista em serviços de alto padrão para veículos esportivos em linha premium. Uma oficina mecânica que tem como essência proporcionar um atendimento de excelência personalizado. Te dá tranquilidade para a viagem. Perfeito. E altíssima rentabilidade. A gente tem um carro de luxo. Faça uma visita à Boxer Tech. 25 de julho, 522. Zona Norte, né? Zona Norte de Porto Alegre. Muito obrigado ao Carlos, Jéssica, Marquinhos, a galera da Boxer Tech. Então só confiou, né? Os caras botaram um Porsche na nossa mão. Paramos lá e estacionamos o carro. A gente vai tomar Patagônia, cara. Alô, Desfonte, Marco, Joelson, a turma toda da Desfonte. Quer Patagônia? Faça o seu chamado lá. A Brama. A que bomba, é claro. Cervejas que você encontra. Na Desfonte, na Brama Express e no Zé Delivery. Esse combo lá em Passafundo arrebenta. Aqui, vamos saboreá-las. Lá, depois, também. Grandes parceiros dessa jornada do lute do Gamba. No Porsche, é mate. Bonita garrafa térmica. E se é mate, é termolá. Personalizado. Coisa linda, Robertão, Marcela. Minha parceraça, Move. Lançamento lindo, lindo, lindo da termolá. Olha aqui. Tô acolizando. Como é que eu faço isso aqui, Gamba? Esse é o aço 304. É o mesmo aço utilizado na Revolution. Dessa aqui. Dessa aqui. Que é a do mate. Dessa aqui. Dessa aí. Inoxidável, não enferruja pra vida inteira. Não suja, né? Tem uma alça aqui, ó. Elegante. Cupom Gamba10 lá no site da Termolá. É o cupom Luteo10. 10% de desconto na aquisição de todos esses produtos. Como também essa cuia tupi. Linda cuia. Fica cinco anos de garantia. 3G Plane. Impulsionar a carreira. Apenar a carreira. Organizar a carreira. Agora é a hora. Eles vão fazer todo um trabalho de análise, de verificação do teu caso. E vão te, ó, fifar. A gente é cliente da 3G Plane. As nossas carreiras estão nas mãos do pessoal da 3G Plane lá do Giovanni, que também estão conosco nessa parceria. Afora, agência de viagens. Tá procurando um plano pra fazer uma viagem, por exemplo, pela América do Sul? O roteiro que a gente vai fazer. Vocês vão conhecer o melhor roteiro, a melhor hospedagem, os melhores passeios. E o nosso seguro viagem, obviamente, tá sendo feito pela Afora. Pra ir bonitaço, sem demais. Vamos pegar a estrada? Vendemos bem. Podemos pra rua ali? Sim. Você vai jogar uma resenha ali? Falou que tinha uma boa relação com o Mano. Uma questão que eu tenho, assim, a torcida do Grêmio também tem. Como é que uma final contra o Boca, quem mais conhece o Boca, fica no banco dessa final? Pregunta para ele. Poderia até optar pelo Schiave pra reforçar a marcação. Não optou. Por mais que o Teco estivesse num bom, não tem muita explicação. O jogador que mais conhece o Boca fica no banco dessa final e na bomboneira. Sim. Isso também me surpreendeu que não haja jogado. Porque era o partido. Na cancha de Boca, o Boca tinha um muito bom equipo. pra conhecer, pra se ambientar. Eu falei com todos na charla técnica. Não se ia ouvir nada dentro da cancha. Se confundia as camisetas dos jogadores com a gente. Que tenham cuidado com isso. Próximo, né? Muito próximo. Eu falei com isso, mas, bueno, depois eu não pude jogar. Sim. Era um Grêmio assustado. Não foi o Grêmio de sempre. Não foi? Não. Sentiu. Sentiu o jogo. Recentemente, o Amoroso estava contigo lá. Concedeu uma entrevista e disse que, depois que o Sandro foi expulso no intervalo, ele foi no Mano Menezes nesse jogo e disse, tira um atacante, coloca o Schiave, fecha um a zero e decide em Porto Negra. Teve isso? Teve isso. Não, eu não sabia. Ele sugeriu e o Mano Menezes ignorou ele. Não podes permitir que te hagan três goles. Nunca competimos. E para vocês, o jogo da volta era possível? Muito difícil. Talvez você soubesse mais do que os outros o quanto difícil era, né? Porque você conhece o povo. Sim, sim, sim. Não é possível, mas era muito difícil. A Libertadores em si, o ambiente do Grêmio, nós vamos chegar, nós vamos fazer uma grande campanha, ou para vocês mesmo foi uma surpresa chegar até lá? Eu acho que foi uma surpresa. A humildade de todos os jogadores, eu acho que fez o Grêmio chegar à final. Bom, Schiave, daquele grupo, você conversa com alguém, ainda tem contato com alguém, conversa pelo WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp de Grêmio 2007? Sim. Sim, tem um grupo de WhatsApp que conversam entre vocês? Sim, sim, sim. Me he visto com Williams, Galato. E falamos no grupo. No outro dia, nós vimos Pereira, que está todo com Checo, falo muito com Sandro, com Patricio. Pereira está todo... Pelo largo. Pelo largo. Pelo apelado. Pelo apelado. E agora tem pelo largo? É uma loucura. Então vocês têm uma boa relação, esse grupo de 2017. Conversam. E eu tive seis meses nada mais. Tive uma relação bárbaro porque salíamos a comer, seguido, nos juntávamos, fiz uma boa relação com William. E Zaha, ele é chino. É chino, Zaha. O chino está agora com... Com Messi. Com Messi. Está muito bem. Se acha que a morada lá, em Miami, não quer voltar mais. Histórias engraçadas desse grupo? O que tem de histórias, anedotas dessa passagem pelo gremio? Oh, eu me lembro muito da pré-temporada. A pré-temporada. Em Vento, Gonçalves. Em Vento. Na Serra. Exatamente. Fuiu aí. Eu estava. Eu estava. Fuiu lá? Sim. Estava rando. Loco. Não, era muito lindo porque Trevisan estava muito louco. Era louco. Completamente. Completamente louco. Eu tinha... Eu tinha... Não. De 34 anos. Ou até os 40 anos depois, se imagina. Se quer ver, não chegamos no Trevisan. Vamos lá. Pegue leve. Não. Verão gaúcho. Serra. Pegue leve. Loco estava. Loco. Maluco. Não é maluco. Porto Alegre gostou? Muito. Onde que tu ia em Porto Alegre? O que tu fazia em Porto Alegre? Em Padre Chagas. Padre Chagas. E onde é que tu morava? Media quadra do... Guatemi? Shopping? Não, do Sheraton. Do Sheraton? Por Padre Chagas, media quadra. Ah, perfeito. Muito de medo. Padre Chagas frequentava bastante. Cafés, bares. Muito bonito. Muito bonito. Eu estava com minha senhora e meu filho. Para morar. Muito tranquilo. Shopping ou vinho? Lá em Porto Alegre, você tomava mais? O que acontece é que os chicos tomavam muito shop. Muita cerveza, sim. Muita cerveza. Você não? Não, sim, eu também tomo. O que mais conhecia em Porto Alegre? Que tu lembras, assim, que te levaram? Espeto corrido de pizzas. Rodizio. Rodizio. Rodizio de pizza. Salíamos muito a comer com Saja e com William. Muitas vezes. Churrasco, não é? Churrasco argentino, o que a gente prefere? Não, vale sentido. E o chimarrão? Não me gostava. Olha a diferença. A erva é diferente. Essa erva aqui é a pura folha, né? Pura folha. Essa é Uruguaya. Uruguai. Canarias. Canarias, é pura folha. É diferente. Fuerte. Fuerte? Sim. Isto, forte? Sim. Não, marica. Marica? Não. Mariquita, é forte aqui? É forte, nada. Tu tem alguma coisa do Grêmio? Tu guardou? Camiseta? Tengo uma camiseta, sim. Tengo um quadro com todas as camisetas em mim. E a do Grêmio, tu ali. Sim, 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 sim. Vamos dar uma caminhada aqui na... Vou dar um cenário aqui. Esse aqui é só site, né? Grama sintética. Sintética. Mas tem diferença pra ti, tu acha? Gramado sintético... Sim. A mim não me gusta. Totalmente diferente. Skavi, tem alguns quadros pra ti aqui. Tem que responder de bate pronto. De primeira. Grenal ou Boca Riva? Boca Riva. Por quê? Por tradição, por o que significa. Sou hincha de Boca e totalmente distinto a todos. Esperávamos que fosse essa resposta, obviamente. Manu Menezes ou Carlos Bianchi? Não, Carlos Bianchi. Virreio? Virreio. Virreio. Toda a vida. Um craque? Toda a vida, sim. Também imaginávamos. Olimpico ou Bomberna? Era Bomberna. Olimpico é muito lindo. O velho, que me levou a conhecer na arena. Não sei como se sente adentro a jogar. Não, não estava vazio. Quem jogou mais? Skavi ou... Skavi ou Sergio Ramos? Não, Sergio Ramos. Sergio Ramos? De um trofeo mais... Ganou tudo com o Real Madrid e tem uma personalidade bárbara que me encanta. Perfeito. Skavi ou Cabezão Ruggieri? Boa! Te mata Cabezão. Levanta Cabezão. Não, não, o Cabezão. O Jerry? Sim. Vamos. Saliu campeão da seleção argentina e isso é muito difícil. Bom critério. Bom critério. Bravo, sim. Skavi ou Otamenghi? Fogo. É complicado, né? Bueno. Os dois? Não, pode. Têm que escolher um. O Le peleo. Skavi ganhou um. Vamos. Skavi. Skavi ou Kuchihomero? Ah. Está logo agora. Isso é complicado, né? Sim. O que acontece é que se sair um campeão do mundo, então... Têm um plus. Sim. Sim. Se não fosse sair um campeão do mundo, eu escolhia. Em os clubes? Em os clubes, Kuchihomero. Mas o teu critério está sendo conquistas. Não conquistas. O que acontece é que me encanta como jogo, porque... Entendi. Esquavi ou Passarela? Não, Passarela. Agora dois companheiros de Grêmio. Esquavi ou Willian? Não, Quiave. Esquavi. Esquavi. A Willian, sim. Perdoe, Willian. É um amigo. Esquavi ou Teco? Não, Esquavi. Esquavi. Foi muito bem. Foi bem. Agora é o seguinte. Quem me driblaria? Tuta. Tuta. Não, Tuta não me passou. Não. Tuta não me passou. Não passa. Se enojava. Se enojava a Tuta. Sim, sim, sim. Porque ele metia e se enojava a Tuta. E era grandote. Era grandote e Tuta. Sim. Mas um fenômeno. Um fenômeno. Como para ser um genio. Outro companheiro. Carlos Eduard. Ui, que chiquito. Onde está, Carlito? Se roubou. Se roubou a carreira? Sim, sim. Se roubou muito bem. Muito bem, mas... Mas... Não, não. Não passava? Não passava. Checo? Checo é... Não passava. Ele vai levar um grupo de WhatsApp. Ele vai levar um grupo de WhatsApp. Como era de capitão? Não passava. Muito, muito bom. Muito bom. Não passava. Tem gol era mais de passes. Sim, mas não passava pelos que há aí. Não, não passava. Kevin não passava. Diego Souza? Não, eu não. Lamentável que isso possa acontecer. Esse grupo de WhatsApp pateava de lego. Eu digo, não, antes de encarar-me pateava. Deixa eles assistirem isso. Não, não. O grupo de WhatsApp e o grupo de WhatsApp não passava. Não passava. Agora. E Arley? E Arley tampouco passava. Ah, isso eu estou fora. Quando jogamos em contra do Inter, não passava. E Arley tinha tudo para empatar o clássico. Esquiava e espichou a perna. E em Boca jogou muito bem. Muito, muito bem. Mas o Arley não passava. Esse é um duelo que eu acho que tu queria. Messi. Passava ou não passava? Não, isso sim, passava. Ah, passava. Isso sim. Muito inteligente. Gênio, não é? Isso sim, passava. Isso sim, passa a mim, a Boa, a todo mundo. Riquelme. Passava, às vezes. Não, não, não. Não te sei, não. Isso é uma película para mim. Às vezes que sim, às vezes que não. Palermo. Esse me complicou muitíssimo. Com bronca, porque tira que... Quando jogava em Boca e son argentinos, junho, e sempre me ganava. Tuo amigo? Sim. Ener Valencia. Eu acho que não. 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 Muito obrigado. Luizito Suárez. Ah, Luizito eu não marquei na seleção de Uruguai. Hoje não passaria. Hoje eu não passo. Hoje não passo. Porque estou seguro que ele vai demonstrar. Foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, não sei. Tu vai me dizer, pela tua memória... Eu tenho uma memória muito frágil. Então é ótimo para o nosso quadro. Tu vai errar um monte. Jardel. Onde ele jogou? Grêmio ou Inter? Grêmio, não? Punto para esquiável. Eu não sou bem. Eu não sou bem. Eu não sou bem. Rafael Sobbs. Inter. Inter. Paulo Nunes. Grêmio. Grêmio. Fernandão. Não, Inter. Inter, Inter. Imortal. Tem companheiro de Patrocínio de Cícero, campeão de terceira. Maxi Lopes. Grêmio. Grêmio. Anderson. Papoula. Oh! Grêmio. Inter, não? Inter. Esse é um golpe ojo, é? Esse é um golpe ojo. Esse é um torcedor que não sabe. Não, esse é um exercício. Dan Labamendi. Quem? Dan Labamendi. Jogando Grêmio. Jogando Grêmio. Jogando Grêmio. Década de 90. Changi Morales. Uruguai. É Grêmio. Grêmio. Forlã? Não. É Grêmio. Não! Inter, Inter, Inter. Inter, Inter. Inter, Inter. Inter, Inter. E Marcel Tatu. Esse é Batalha dos Aflitos. Cavou lá um buraco na hora de bater o prêmio. Eu falei Batalha dos Aflitos. Que cagada, né? Sim, sim, sim. Que cagada. Isso sim, recorda. Bora, lugares. Lugares. Lugares de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul. Se você conheceu ou não. Tia Carmen. Só falaram. Sim, só falaram. Então tu sabe o que é. É um lugar para tomar algo. Tomar algo e não somente. Sim, sim, sim. Também. Mas te falaram do Tia Carmen em 2007? Me falaram. É um lugar para Haiti, Caritoso? Sim, sim, sim. Mas eu não fui no Tia Carmen. Não, não, não. Gruta Azul. O mesmo Tia Carmen. Também falaram. Isso que eu falaram também. Nunca, eu nunca fui. Mas alguém ia? Não sei. Supermercado Assum. Não lembro. Isso, eu não lembro. Esse supermercado foi frequentado pelo Soares recentemente. Encontraram o Soares no supermercado e virou um grande assunto em Porto Alegre porque o Soares faz supermercado como qualquer pessoa normal, mas como vira um jogador virou um acontecimento. Vira um meme. Vira um meme. Eu também. Igual. A todos os supermercados. E o supermercado? Sempre. Cachorro quente do Rosário. Não. Cascata do Caracol. Não. Na Serra Gaúcha. Gramado. Não. Não. Tudo pelo Social. Não. É um restaurante. É um restaurante. Não. Na Cidade Barra. Sítio do Pedro Ernesto. Também não. Não. Pedro Ernesto é um narrador. Sim. Em Porto Alegre. Tem um sítio. Ah, churrasco. Então, olha isso aí, pô, gás. Sim. Sim, sim, sim. Não, não larga nunca, tá? Mil anos, tá? Com loucura. Fechamos com o Brick da Redenção. Tampouco. Seis meses? Pouco tempo, né? Pouco tempo. É, pouco tempo. E aparte, viajava todo o tempo, concentrava todo o tempo. Claro, claro. Quando voltava à casa, não queria sair em nenhum lugar. E agora, vestibular para o Esquiave. Quem foi, tá? Bento Gonçalves. Revolucionário, centroavante do Grêmio ou um artesão na redenção? Revolucionário. Getúlio Vargas. Ex-presidente do Brasil, goleiro do Inter ou sócio da Tia Carmen? Que complicado. Goleiro do Inter? Não! Sócio da Tia Carmen? Não! Presidente do Brasil! Presidente do Brasil! Leonel Brizola. Ex-governador do Rio Grande do Sul, fundador das Malhas Ferjú ou ex-treinador do Grêmio? Primeiro. Ex-governador. Ponto. Mário Quintana, poeta, massagista do Inter ou goleiro do Grêmio? Poeta. Poeta. Teixeirinha, apresentador do Pretinho Básico, narrador da Rádio Gaúcha ou cantor? Cantor? Cantor! Lupicínio Rodrigues, cantor e escritor do Hino do Grêmio, criador do festival de balontismo em Torres ou zagueiro do Inter? Cantor e... Escreveu o Hino do Grêmio. Bem demais. Passou no teste. Boa, boa. Boa, Flaco. Boa. Bem demais. O Grêmio para ti. O que representou? Tu ganhou. Muito. Esquiave ganha mais uma no alto. Sabíamos o que significa o Grêmio para a gente do Grêmio, que estão todos loucos, que ninguém quer usar o color de nada, não se pode. Não se pode nada. Nada. Uma loucura. Grêmio não usa vermelho, não está só azul. É incrível. Então, sabíamos da paixão dos índios e o que significa ganhar o Grêmio para o jogador. E foi uma vitória importante. Você foi titular, tinha Yarley do outro lado. Para Yarley, Esquiave. Foi um jogo no Beira-Rio. E é mais gostoso jogar o Grenal na casa do inimigo? Sim. Jogar o clássico ou Bokeh River, enfim, na casa do inimigo? Sim, sim. É mais gostoso? É gostoso. E ganhar muito. 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 Esquiave, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado por ter aberto o teu condomínio para que a gente pudesse fazer essa conversa. A gente vinha falando antes, era um sonho nosso conversar contigo. A gente está muito feliz, de verdade, que tu tenha topado. Desculpa as brincadeiras. Dá pra acertar. A torcida do Grêmio, com certeza, tem muita saudade de tu. E acho que esse papo te aproxima mais da torcida. A torcida vê mais um Esquiave que talvez em Porto Alegre não tenha conhecido. Porque foi muito rápido. Quando o jogador estrangeiro vai para o Brasil, o argentino vai para o Brasil, ele fala pouco, né? Não gosta muito de falar. Aqui se fala pouco. Por que que são poucas as entrevistas mais que havem pra gente? O periodismo é bravo. Sim. Muito bravo. Aqui é muito bravo. Então, estão todo dia em muitos bocos, buscando algo, buscando algo. Então, chega um momento que você não tem nem ganha de falar com eles e nada mais. E tampouco é que o jogador de futebol tem que sair todas as semanas a falar. Porque não tem assunto para tantas coisas. Exatamente. Aliás, você é comentarista hoje aqui na ESPN da Argentina. Panelista. Panel de debatedor. Debatedor. O que você acha? Está gostando? Sim, a mim me serve como imagem. Parecia que iam no ar. Você sentia... Porque há muito tempo, ou seja, há 10 anos que eu deixei de jogar e a imagem se vai perdendo. Então, a mim me serve para estar... Mais fácil. E aí, os chicos, se não se olvida. Todo mundo se olvida. Desse lado de debatedor não se perde nunca. Não, não. Os invictos. Não se perde nunca. Os invictos. Treinador. Vai votar assim ou... Não, não, já não. Estou de outro lado, tratando de fazer outro tipo de coisas e, bom, acompanhando a Andrés Ibarra aí para ver se pode ser o próximo presidente de Boca na eleição. Vinho, 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 vinho de escar. Não sou a 4 vinho? Não, há 3 anos. 3 anos já. E vamos a ver. Agora vou a Camboriú e Florianápolis, Santa Catarina. E acho que antes de fim de ano vou ir a Porto Alegre a fazer o lançamento de vinho. Assim que os espero já. Claro, claro. Agora vou dar uns vinhos para que prueben. Claro, claro. Tengo Malbec, Blen, Cabernet-Franc. Sim. Você vai ter a expressão, por favor? Sim. Muito obrigado. Você gosta de vinho? Vinho, vinho de escar, vinho de escar. Não, não é esse que pega, é? É mais suave. É mais rica, mais rica. É mais rica, é mais rica. É suave, é muito rica. Suave é isso. Suave, último pedido para ti, cara. Preciso que tu autografie essa camiseta. Não, trai lá, que ele afirmou. É verdade, tira. Trai lá, aqui. Sim. Eu tenho essa camiseta aqui faz muito tempo, essa é de 2003. Aí pode fazer uma dedicatória ao melhor jornalista que tu já concedeu uma entrevista na tua vida, Rolando Esquiave. Ali ele botou mesmo. É jornalista. Jornalista. Aí. Aí tá. Aí vem, aí vem. Que incrível. Que incrível. Bora dar, aliás. Vou fazer um quadro. Vou mandar uma foto pra ti. Vai, né? Tira. E qual é a pepista do nosso Marcos Zandoná? Olha aí. Pepista do Zandoná. É, lá dentro dos fontes. Que recordação. Muito obrigado. Fiquei emocionado. Obrigado. Obrigado. É certo. Obrigado. Obrigado. Flaco. Torcedor do Grêmio. El Flaco Esquiave. O homem. Ganhou pouco. Ganhou pouco. Gambi Lúcio na Argentina trouxeram pra vocês Flaco Esquiave. Só isso, só isso. Apenas isso. Apenas isso. Vai pegando. Vem mais, hein, gente. Vem mais. Bora lá. Vem mais, manejando, viste? Que? Que hora de Porsche. E sabe de mim que veio manejando de Porto Alegre? De Porsche? 15 horas. 15 horas? 15 horas. Pero tranquilo. Mierda. Não foi. Pobre culo. Pero todo directo ou não pararam? Nunca ou fizeram noche de algum lado? Não. Vai parar. Vai parar. Lucho? Lucho, sim, sim. Está flaco. Vou me entregar meus vinos. Que espetáculo. O último homem. O um regalo. O último homem. O último homem. Em breve no Brasil, hein? Em breve no Brasil. Malbec? Me gusta, Malbec. Me gusta. Hacemos entrega também a Porto Alegre e também a todos os lados. Sucesso mais uma vez agora aqui. Também. Valeu. Obrigado, Flaco. Obrigado. Um prazer, hein? Bom dia. Bom dia. Chico, obrigado. Obrigado, Lolo. Depois eu pedi ao Kiki que me passe o telefone para você. Para convidá-lo à degustação de vinos. Claro. É um prazer. Tchau. 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 Tchau.